Esse vídeo aqui é para mostrar o nosso afiador de facas e tesouras Professional 4 em 1. É exatamente assim que o produto sai de nossas lojas nessa embalagem. Vou mostrar como que é o produto que vem dentro. É exatamente assim um afiador feito de inox e plástico de alta qualidade. Ele tem uma resistência muito boa. E é exatamente esse aqui o produto que você vai receber em sua casa. Demais dúvidas, basta chamar a gente em nosso chat que nós responderemos em imediato. E aí E aí E aí